Olá, meus amores! Estamos aqui mais um dia para uma aulinha do sexto ano e o nosso assunto de hoje é correção da tarefa, tá? É uma tarefinha que você estaria já fazendo estudo, dê ela para prova, importante! Nós temos aqui dois assuntos, 79 e 82, nós temos aqui 90 e 92. A tarefa não era muito grande, porém era preciso que você fizesse com muita atenção, porque você já estaria estudando, né? Então isso é legal, tá? Estudando. Olha que bacana, não é mesmo? E quando a gente faz uma tarefinha com bastante atenção, a gente estuda e a gente aprende muito mais. Isso é importante, tudo bem? Ótimo, vamos lá então. Muito bem, abram o livro na página 279 e vamos fazer correção da nossa tarefa. Manuel é dono de uma cantina escolar e está em dúvida sobre três marcas diferentes de suco de laranja que pretende comprar para vender aos alunos do colégio. Aí ele vai lá, marca, ele vai fazer uma pesquisa, né? Marca A, teve quatro votos. Marca B, teve nove votos. E a marca C, teve sete votos. Se você somar tudo isso aqui, não é mesmo? Aí você põe quatro sobre, que eu tenho aqui ó, é onze e vinte, né? Se você fizer quatro sobre vinte, não é mesmo? Você vai ter assim, deixa eu mostrar para você como você vai fazer, ó. Quatro com nove, treze mais sete, eu tenho um total de vinte. Combinado? Tá, agora como que eu vou saber, ó? Quatro, vou fazer essa primeira, sobre vinte, né? Sempre coloca cem, porque nós vamos falando de porcentagem, cem dividido por vinte, cinco. O cinco que deu, multiplica por quatro, vinte. Então eu tenho vinte por cento. Aqui, tá? Então aqui é nove sobre vinte, vai dar isso. Sete sobre trinta e cinco, vai dar isso, tá? Então vamos seguir em frente, que nós temos bastante coisa. Aqui também, tudo muito tranquilo. Aquilo que eu acabei de falar, está nesse slide, quatro sobre vinte. E você transforma embaixo de porcentagem, né? Divide pelo de baixo, que deu. Multiplica pelo de cima, vai dar vinte. Aqui. E agora, ele vai fazer um gráfico, que é importante. Ele coloca de zero até cinquenta por cento no gráfico, por quê? Por que cinquenta? Porque o máximo que tem é quarenta e cinco. Então, uma necessidade de pôr mais que isso. Então, a marca A, ela atingiu vinte por cento. A marca B atingiu quarenta e cinco por cento. E a marca C atingiu trinta e cinco por cento. Claro que ele vai comprar melhor, mas a marca B, que é a que mais sai, né? Ah, isso caiu na UBINEP. Os alunos do sexto torno da escola municipal de Iquixá, Juba, fizeram uma prova com cinco questões. O gráfico mostra quantos alunos acertaram o mesmo número de questões. Por exemplo, trinta alunos acertaram exatamente quatro questões. Vamos lá, qual das afirmações a seguir é verdadeira? Olha, número de alunos. Vinte alunos não acertaram nada. Aqui, ó. Trinta alunos acertaram uma. Sessenta alunos acertaram duas. Cinquenta alunos acertaram três. Trinta alunos acertaram quatro. E dez alunos acertaram cinco. Quarenta alunos acertaram pelo menos quatro questões. Vamos lá ver? Quatro questões, ó. Quarenta alunos acertaram pelo menos quatro questões. Por quê? Porque eu vou pegar esses daqui, ó. Trinta daqui, mais esses que estão aqui, que são dez. Esses daqui acertaram pelo menos quatro questões. Esses acertaram quatro. Trinta alunos acertaram quatro. E mais esses dez que estão aqui, acertaram cinco. Portanto, acertaram quatro. Essa é a questão verdadeira. Tá? Uma pesquisa foi realizada, mesma coisa, no colégio, pra saber locomovir até a escola. Como eles iam? De carro a pé, de van, escolar, de ônibus. E aqui tem todas as porcentagens. Vamos ver agora o que que ele tá pedindo. Qual foi o número total de alunos entrevistados, pessoal? Tá. Duzentos mais oitenta mais cem, mais vinte. Trezentos e oitenta, quatrocentos alunos. Ó. Quatrocentos. A outra pergunta. Complete a seguir a porcentagem, né? Então, tá. Quatrocentos é o total. Duzentos para quatrocentos. Vamos transformar o cem aqui. Eu divido. Cinquenta por cento. Então, cinquenta por cento de trezentos e sessenta. Quanto dá? Cento e oitenta. E assim por diante, pra gente construir o nosso gráfico, tá? Porque depois, se você divide aqui, deu cento e oitenta. cento e oitenta é a metade certinho da minha circunferência. Então, eu já coloco metade aqui. Um professor de educação física planejando uma atividade, né? Então, o que que ele faz? Futebol. Ele fez uma porcentagem. Houve quantos porcentos de vôlei? Vinte por cento. Agora, ele quer saber em graus isso. Então, é vinte por cento de trezentos e sessenta. Vinte sobre cem, vezes trezentos e sessenta. Um de cima, um de cima, baixo. Um de cima, um de baixo. E você vai ter que vinte vezes trinta e seis, igual a setenta e dois. Para conferir dessa primeira parte. É muito fácil. Vinte e cinco por cento, do jeito que eu falei e escrevi. Nove por cento, nove sobre cem. Para calcular sete por cento de trezentos e cinquenta, podemos calcular uma fração de quantidade nesse caso. Podemos calcular sete por cento de trezentos e cinquenta. Aqui tem outro desse jeitinho aqui, ó. Tá aqui. O mesmo aumento no preço de produtos, proporcionalmente diferente. Exemplo. Produto um, lanche com preço de cinco reais. Produto dois, calça com preço de cem reais. Indiquem qual deles o aumento será de cem por cento e qual será de apenas cinco por cento. Tá aqui. O aumento de cem por cento será aplicado sobre o preço de lanche. Enquanto o aumento de cinco por cento será aplicado sobre o preço da calça. Deseja-se construir um gráfico de setor em que um deles corresponderá a cinquenta por cento de gráfico. Qual será o ângulo desse setor? Olha que bacana, né? O ângulo será cento e oitenta. Por quê? Cinquenta por cento de trezentos e sessenta. É assim que a gente vai montar. E aqui tem o gráfico. O deseja-se construir um gráfico de setor cinquenta por cento. Cinquenta por cento vai ser o quê? cento e oitenta graus. E eu tenho aqui a figura, eu mostro isso da construção de gráfico. O setor que corresponde a vinte e cinco por cento do total, o setor azul. Por quê? O que você tem? Trezentos e sessenta, tá? Aí eu tenho aqui, ó. Trezentos e sessenta dividido por quatro dá noventa. Por quê? Quatro vezes quatro, vinte e cinco, vinte e cinco, vinte e cinco, vinte e cinco dá cem. Por isso que eu vou dividir por quatro. Então, aqui corresponde a vinte e cinco por cento. Vamos lá, continuando. Aqui tem outro. Aqui vamos localizar. É muito mais fácil esse ainda. Essa parte é mais fácil, muito mais tranquila. Muito, 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 muito. Vamos lá aqui. Eu tenho aqui dois pontos, dois, dois. Eu pego dois aqui, ó. Dois subo e o dois encontro ponto A. O ponto B. Ele tá onde? Tem no três, na parte do X. Por isso que o três é em primeiro. E aqui um. C. O cinco. Três. Cinco, três. O D. Pego no um. Começa sempre aqui. Quatro. Tá? Muito legal. Fácil e gostosinho de fazer isso. Isso aqui é o que nós estávamos. E aqui você vai marcar. Espero que você tenha marcado certo. Porque o H, eu tenho aqui, ó. Três e zero. Por isso ele não sai do lugar. O I. Eu tenho zero e um. Por isso que ele também não sai do lugar. J. No cinco você sobe. Encontra com dois. E aqui marca ponto J e assim por diante. Ah, isso aqui é um desafio. O tabuleiro a seguir é usado para codificar letras. Por exemplo, a letra A é codificada como cinquenta. E a letra S é codificada como oitenta e dois. Tá? Camila codificou duas vogais e duas consoantes. E depois colocou em ordem crescente. E as letras codificadas. Então ele tem aqui, ó. Ele fez o quê? Camila codificou duas vogais e duas consoantes. E depois colocou em ordem crescente. Os aguarinos das letras codificadas. Obtendo. É correto afirmar que entre essas letras aparece que letra aqui, ó. Vamos ver aqui. Eu tenho. Pode ser. Né? Nós temos é correto afirmar que ele é essa letra. Então, eu vou mostrar um negocinho aqui pra vocês. Peraí, peraí. Peraí. Peraí, ó. Peraí, ó. Então, era aqui, ó. Se atenta e três. Muito bem. U. Peraí, deu um. U é oitenta e quatro. Oito daqui com quatro daqui. Por isso que ele é oitenta e quatro. O número. Zero, onze, quatro, cinco, cinco, sete, oito. Então, o que nós vamos ter aqui, ó. Ele vai ver que é aqui. A e E. Entre A e E. Ele vai ser retirando os algarizados pra codificar. Essas vogais de zero aqui. Sobre os algarismos. Um, dois, um, um, sete e oito. Que corresponde a M, setenta e um. M, setenta e um. E R, oitenta e um. Porque, ó. Oito com um, oitenta e um. A e U. Ainda sobe os algarismos. A e U. Tá aqui U. Então, podemos... A e U. Esse caso não é possível. Pois apenas um algarismo, quatro, é aqui. Então, o que que... Nos dois casos possíveis, aparece a letra A e M. Ou seja, podemos garantir que Camila codificou a letra M. É, só um pouquinho mais. E você já sai de banda com ela. Aqui, ó. Exercício propósito. Marque os pontos de acordo. Você vai marcar. O item A. A vai ser dois. Não, peraí. O A. Então, o A é esse. Zero daqui, dois daqui. O B, dois daqui. O três daqui. O C, quatro daqui. Dois daqui. E assim eu tenho a minha marcação. Tá? Dá pra você montar aqui. Veja se o seu ficou dessa maneira. Aqui, a figura mostra um tabuleiro de xadrez. Em que cada casa é identificada por meio de uma coordenada. Essa coordenada aqui será indicada na forma letra, número. Isto é. F, dois. É um exemplo de coordenada. Ele vai falar aqui, ó. Onde ele vai estar aqui, ó. Dois. Né? Deixa eu ver aqui. Ó. Deixa eu ver onde ele tá. Deixa eu ver o que ele tá pedindo. F, dois. É um exemplo de coordenada. E mostra. Movimento. É ali. Movimentando duas casas de uma única direção horizontal e vertical. Virando seguida pra direita ou esquerda. Apenas uma casa. Fazendo esse movimento a partir da casa. Que ele tá aqui. Ele vai cair onde? Onde ele vai cair? Pra isso aqui, né? Então, ele vai cair no E. Que ele vem pra cá, ó. E no quatro, tá? E é isso aí. E quatro. Muito bem. Pessoal, agora vocês estão livres pra estudar bastante. Porque é uma semana bem cheinha de provas. E é o que vocês vão fazer agora. Estudar. Beijinho no coração. E essa aqui está a aulinha gravada pra você verificar caso tenha dúvidas, tá? Tchau. Até a próxima aula. Tchau. 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 Obrigado.